Alguém entra num carro E sai por aí sem destino Acende o cigarro, pisa fundo e é ditado Não quer parar Em meio ao som de um FM muito alto Sem espetáculos o sinal fechado Meu Deus, alcance esta vida por favor Uma menina tão nova e esta meira De se aprofundar Nos vícios, nas drogas e já pensa sua casa Abandonar Vossos amigos fazem sua cabeça O inimigo quer que o mundo todo pereça Meu Deus, alcance esta vida por favor Dá, dá vontade de gritar Dá, dá vontade de chorar Dá, dá vontade de cantar Canta No meu coração Sou grato a ti Dá, dá vontade de gritar Dá, dá vontade de chorar Dá, dá vontade de cantar Cantar No meu coração Sogrado a ti Música Em um outro lugar, um pai de família nada quer saber Apanha um revólver para silenciar seu próprio viver Deixando esposo e filhos desesperados Sem refletir, está revoltado Meu Deus, abre uma porta para o amor Dá, dá vontade de gritar Dá, dá vontade de chorar Dá, dá vontade de cantar No meu coração Sou graçante Dá, dá vontade de gritar Dá, dá vontade de chorar Dá, dá vontade de cantar No meu coração Sou graçante Dá, dá vontade de gritar Dá, dá vontade de chorar Dá, dá vontade de cantar Dá, dá vontade de cantar Dá, dá vontade de cantar